Você está no canal Victorinácio Acessibilidade, o seu canal de tecnologia do YouTube. Você ainda não sabe como utilizar o computador? Então venha já, venha fazer aulas de informática comigo, Victorinácio. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 11 98899 1345. Venha já! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Victorinácio, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do nosso canal. Victorinácio Acessibilidade. Bom pessoal, o vídeo de hoje... Fundo, sim, estou no computador, fazendo só vídeo de computador, né? Mas sem ideia para fazer vídeo de Android, por isso, tá ok? Quem tiver ideia, manda para nós. Bom, vídeo de hoje, um vídeozinho bem simples, bem rápido, bem bacana, bem legal. Então, modo Deus, é isso aí, modo Deus no seu Windows, né? Isso é a forma traduzida, né? No inglês, ele ficaria como God Mode, God Mode, né? Alguma coisa assim. Então, como nós somos brasileiros e falamos português, então vamos falar no português. Modo Deus no seu Windows. O que ele faz? Primeiro vai a explicação. O que ele faz? Ele vai juntar centenas de configurações, sim, eu digo centenas de configurações, em um lugar só. Vai ficar muito mais fácil para você configurar o seu computador, da forma que você quer. Poxa, não sei onde que está tal coisa. É no painel de controle ou é lá nas configurações do Windows? Não sei onde está tal outra coisa. É nas configurações ou é no painel de controle? Ou é aonde, ou é na... Seja lá onde for. Poucas pessoas conhecem as configurações do Windows completa. E poucas pessoas também conhecem o painel de controle completo. Tudo que tem lá dentro das duas opções. Então, para você não sofrer, você quer um usuário mais iniciante ou intermediário que não conhece tudo? Para não sofrer, crie esse modo Deus aqui na sua área de trabalho e acabou. Suas dificuldades em configurar o seu computador, tá ok? Vamos lá. Como que faz isso, Vitor? Muito simples. Estou na minha área de trabalho. Beleza, estou em cima do OBS Studio até, né? Do íconezinho do OBS Studio. Tá? Em qualquer lugar, vou estar em cima da lixeira. Pronto. Estou em cima da lixeira aqui. Beleza, show. Qualquer lugar que você estiver na sua área de trabalho, desmarca o item que você está. Tira a seleção dele. Ctrl barra de espaço. Faz isso. Pressiona uma vez o botão aplicação. Você tem que criar uma pasta aqui. Então, fui para o menu de contexto. Vou com a seta para cima. Novo submenu direita. Pasta. Enter. Coloca o nome que eu quiser na pasta. Eu não vou colocar nome nenhum. Vou deixar o nome que ele já vem como sugestão. Enter. Pronto. Ele já me deu uma... Criou uma pasta aqui para mim. Nova pasta. Tá certo? Fico em cima dela. Marco ela. Fico em cima dela direitinho. Vou renomear essa pasta. Então, vou pressionar só o botãozinho F2. Em cima dela. E vou renomear aqui essa pasta. Apaguei ali o nome. Não precisa, mas eu sempre faço isso. E vou colar todo o código que eu tenho na minha área de transferência. Eu vou deixar esse código aí abaixo na descrição. Se eu esquecer por algum motivo. Alguém vem no meu WhatsApp e lembra. Coloca lá na descrição. Como aconteceu uma última vez aí. Beleza. Vamos lá. Vou colar. Ctrl V. Colei. Vou pressionar Enter. Pronto. Ele já criou. É isso mesmo. Item de lista. Ele fala aqui. Tá bom? E aí ele vai falar o número. O meu aqui está falando 36. Porque é o último item que eu coloquei na minha área de trabalho. Que eu criei ou coloquei na minha área de trabalho. Então, ele é o item 36. Ele não tem um nome, tá? Para quem enxerga. Está vendo uma imagem diferente da imagem de uma pasta comum, tá? Então, criamos o modo Deus. Certo, Vitor? E o que tem dentro dele? Vou pressionar Enter para abrir. Explorador de arquivos. C2. Barra invertida. Users. Barra invertida. Restaurar. Backup. Restauração. Abre parênteses. Windows 7. Fecha parênteses. Unti 201. Backup. Ah, Vitor. Backup e restauração. Isso daqui tem lá no painel de controle. Sim. Mas viu o número? Vejam só. Escutem até o fim. Restaurar dados, arquivos ou computador de backup. Abre parênteses. Windows 7. Fecha parênteses. 2 de 201. Backup. 201. Painel de controle não tem nem metade disso. De opções para você aí. As configurações. Então, sim. Ele junta as configurações com o painel de controle. Tudo em um lugar só. Se eu for com seta para baixo. Aqui. A navegação é com seta para baixo, tá? Eu vou ter 200 e tantos itens aqui para eu mexer. Barra de tarefas. Agrupar. Barra de tarefas. E navegação. Abre parênteses. Se eu quiser mexer na barra de tarefas. Navegação. Dou um enter aqui. E mexo no que eu quiser dessa opção. Tá ok? É isso, pessoal. É isso que eu vim mostrar para vocês. Desktop. Modo Deus no Windows. Estou utilizando o Windows 10. Desculpa os barulhos externos. Mas eu acho que não atrapalhou a gravação. Então, vamos nessa. Simbora. Vídeo curto e ligeiro para você. Se gostou, deixa o like. Compartilha. Se inscreve no canal. Ajuda a gente. Que a gente ajuda vocês. Um abraço. Um abraço.